O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar. Boa noite, galera. Estamos começando mais um resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje, meus camaradas, que prazer e que satisfação, né? Eu estar aqui podendo bater um papo com um dos maiores amigos que eu fiz no futebol. Não só dentro do campo, mas também fora do campo. A gente resenha para toda hora, temos muitas histórias. É do futebol de campo, do máster, é do beat soccer, é tudo que é lugar. A escola de futebol Zico 10, a gente rodou esse Brasil inteiro. E sempre juntos, né? Famílias juntas, esposas, filhos. E é uma amizade muito consolidada. Então, hoje o meu convidado é Cláudio Adão, né? Um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Falta pouco se juntar a todas as modalidades que ele disputou, aí chega a mil. Mas no futebol quase chegou a mil. Pô, eu não vou te chamar não daquilo que eu sempre te chamo, porque a galera hoje está pegando no pé pra qualquer coisa que a gente fale, né? Esquece da nossa amizade. Isso é uma besteira muito grande, né? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Zé. Quando é que vai voltar a jogar bola aqui com a gente? Mais um meizinho. Mais um mês? É, o médico me deu mais um mês. Aí posso voltar pra... Mas já está fazendo um treininho legal. Treino, fazendo todo dia. Está fazendo todo dia? Todo dia. Futebol um pouquinho também? Futebol ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas um circuitozinho e tal. Aí estou... Deixa o filho faz, né? O futebol. Não, não. Deixa com ele agora. Felipe está com tudo agora, né? Felipe está com tudo. Pô, o menino está demais, hein? Não, demais não. Diz que é o melhor jogador. Isso, só isso. Só isso. E aí, cara? Vamos começar lá do... Lá de trás. Lá de trás, né? Vamos ver se a memória está boa. Oba. Tá. A gente... Eles dizem sempre que quando a gente vai ficando mais velho, a gente lembra das coisas antigas. Do que fez ontem, não. Como é que você chegou no futebol, cara? Você de volta redonda e foi parar em Santos? Pô, Zicão, foi uma coisa interessante. Eu tinha um primo chamado Oliveira. E ele era primo do meu pai também, de segundo. Chegou em volta redonda, ele me viu brincar com a bola, tal, jogar uma peladinha, tal. Aí ele foi falar com o meu pai. Ô, Paulo, posso levar o garoto para Santos? Eu vou levar ele para o Santos. Aí eu... Pô, já com 12 anos, falei, pô, time do Pelé, né? Aí você ficou meio assim, tal, me cabia... Mas eu vou. Aí fui. Só que quando cheguei na casa dele em Cubatão, ele falou, vou te levar para a Portuguesa. Aí eu fiquei... Português é Santista. Português é Santista. Aí fui treinar na Portuguesa. Mas era um passo para o Santos também. Para o Santos, claro. Aí fui treinar na Portuguesa. Você lembra do Lula, que foi treinador do Santos? Lógico. Então aí ele falou, garoto, vamos treinar, tal. O que teve muito Lula no futebol, né? Muito Lula. Inclusive o outro Lula te levou para ser auxiliar dele no Flamengo. Sim, no Flamengo. Pô, foi muito legal. Aí teve um campeonato. Passei no teste na Portuguesa. Aí teve um campeonato Santos, Jabaquara e Portuguesa. Aí fui bem. O seu Lula falou, ó, você não vai ficar aqui, você vai para o Santos. Falou com o Pepe, o senhor Macias. Grande Macias. Isso, me levaram para lá e tal. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, até subir. Desandou a fazer gol lá no Mirim, lá no Infantil, foi campeão. No Mirim, foi atilhando o Mirim, Infantil, Juvenil, Juniores. Foi tudo uma leva só. Mas de meia, né? De meia, de meia. Não era centravante não, né? Era meia. Era meia e ele falou para mim, pô, você vai para centravante. Eu falei, por que eu vou para centravante? Você quer jogar no lugar do Pelé? Eu falei, pô, então não dá. Aí bota nove, a sete, a onze. Bota mil. Pô, e essa camisa do Santos, como a sua do Flamengo, tinha que ser, botar no, pendurar ela, número 10 não existe, nem Flamengo nem Santos. Porque são os dois maiores jogadores que eu vi jogar. É, a amizade é bom, né? A gente faz amigo para isso. Não, mas sem amizade. Não, sem amizade. Você tinha umas coisas, como o Pelé, 20 metros para dentro da área, ninguém te pegava, você fazia a tabela, alguém não fazia. Então é muito importante jogar com um jogador assim, desse jeito, né? Porque você tinha muita facilidade. Mas você conhece toda a sua técnica, toda essa sua qualidade, né? De sair para o jogo e tal. No início teve alguma dificuldade de ter que jogar de costa ali, nego, só chegando junto? Não, eu tive que me adaptar rápido. Então eu agradeço ao senhor Macias, ele insistir comigo, jogar de costa para o gol é muito difícil. Aí fui, me adaptei. Me adaptei, aí comecei, aí foi quando eu tive a oportunidade de jogar com um profissional, com o Pelé. Aí o Pelé me dava um estoque. Ó, quando eu pegar a bola no meio campo, sai um pouquinho para a diagonal, o que eu vou te dar é você e vou chegar. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí ele me dava a bola, devolvia nele, e ele falou, ó, o garoto aí pode ficar no profissional. Aí comecei. Aí quem foi o último centroavante antes de você? Pô, antes, né? Teve o Toninho. Do Pelé mesmo, foi o Toninho. Você sabe que eu joguei com o Toninho no início da minha carreira no Flamengo. E como jogava a bola, né? Jogava muito. Que técnica, que qualidade, impressionante. O Santos tem essa... Tem as coisas que... É, depois Coutinho. Coutinho. Aí depois, quem era nove antes de você? Antes de mim era o Douglas. Douglas, né? Douglas, tem o Douglas, o Nenê. Era tudo improvisado, né? E o Eusébio. Isso aí, lembra? Eusébio, claro. Edu do lado. Edu do lado. E o outro lado... Manel Maria. Manel Maria, né? Manel Maria. Ataque ruim, né? Fazia pouco gol. O Edu era... Sensacional. É, o Edu era demais, né? Ainda tivemos a felicidade de jogar junto no Master. Sim. Pô, jogamos junto. Pô, o ataque do Master era sensacional, né? Só velho habilidor. Isso, muita técnica. E aí, cara, dali daquele time, invisibilidade, foi logo pra seleção olímpica, né? Sim. Fui pra seleção olímpica, minha primeira convocação pelo sonho Toninho. Sei, é o Toninho. Foi nosso... Ainda bem que você falou. Memórias lá atrás, a gente não esquece. Lá, a gente não esquece. Aí, fui pra seleção, fui artilheiro do Pan-Americano no México e dei seguimento na minha carreira. Voltei pro Santos, fui convocado pra Olimpíada. Olimpíada. Aí, quebrei... Mas teve, antes, aquele torneio lá de Cannes e... Ah, sim, menor. Menor, né? Fui artilheiro também. Você foi dos dois, né? Dos dois. Ganhou hoje. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. O Edinho fala que é mais novo que eu, mas ele é mais velho do que eu. Tem duas identidades. O Edinho tem... Ele nasceu em março e comemora em junho, né? Então, isso é o que é o problema. Mas é... Alguns meses só, não conta muito, daqueles que... Dois anos, três anos... O Dentão, o Dentão de manhã. Aí, ele comemora no dia que foi registrado, né? Mesmo. Aí, fica me enchendo. Você é gato, não sei o quê. Eu falei, gato é você, pô. Tem dois... Tem dois registros, não pode passar porra. E foi realmente... A gente estava... Nesse período do Santos, né? Imagina o que deveria pra você, pra você, sair de volta redonda, criança, né? E, de repente, estar jogando do lado do maior jogador de todos os tempos, né? É, isso... Quer dizer, pra jogar do lado... Pra falar de vocês, você tinha que estar com o raciocínio rápido, inteligente. Tem que ser inteligente. Porque a bola, quando chegava, ou chegava macia pra fazer o gol, ou você tinha que fazer a tabela. Com você, com o Pelé, com os outros jogadores dessa categoria, o centroavante, se não for inteligente, só. E ali, você teve que adotar uma nova postura, né? Se você saber que ia ter, talvez, uma marcação mais cerrada do que outros, tinha que ter paciência. Mas, também, é o teu negócio. Você pode ser de semeia, a bola chegava limpa, né? Não, chegava limpa e você tinha que ter... Aí, pegar corpo, né? Pra o beck dar trombada em você. E você jogar. Então, eu tinha essa facilidade de sair da área, porque eu joguei como meia. O centroavante, que não tem essa facilidade, vai sofrer. É. Quanto mais oi no futebol de hoje, o futebol de hoje, pouco espaço, o centroavante, a bola só chega espirrada. Ou então, um cruzamento pra você estar aí. E o cruzamento, se os caras não pular bem na cabeça, não se colocar bem, tá morto. E uma das grandes características tuas, né? Foi, era o domínio de bola, né? No peito. Ah, sim. Do início ao fim. Do início ao fim. Bola amortecia e tal. Teve influência de aprendizado com o Pelé, você vendo? Ou isso foi uma característica tua mesmo? Zico, pra falar a verdade, foi uma característica minha mesmo. Sim. Mas só que você vendo o Pelé, aí você vai tentando aprimorar. Sim. O Batuta também jogou no Santos. É, o Silva, né? Também dominava no peito como ninguém. É, isso aí. Então, eu tive dois professores maravilhosos. Os dois melhores, né? E eu perguntei isso, de molecagem, porque eu aprendi a dominar a bola no peito vendo o álbum de figurinha do Pelé, né? Tinha um álbum que ele dava o passo a passo. Aquele negócio de botar, abrir os braços, botar o ar pra fora, pra bola grudar, entendeu? É isso aí, né? E aí eu jogava bola na parede e tal, botava, dominava e tal. Então, eu melhorei um pouquinho. Não era, a bola vinha mais embaixo, não vinha muito em cima. Quando vinha em cima, dava pra... Ah, mas sabe o que que é também? Eu tinha facilidade pra subir. É. Então, às vezes o beck vinha de cabeça e passava de peito. Como o Vicka fez o pênalti em mim. Isso, é. O Fluminense e Bangu. É. E a facilidade, eu sabia que ele vinha com tudo, aí só dominava. Dominava, exatamente. É isso aí. Adorava. É, e eu ficava muito ali na espera, com a bola vinha no alto, eu sabia que vinha o passe, amortecida. Pô, Galo, pra mim, na minha cabeça, é a melhor dupla que eu fiz. Eu falo pra todo mundo, o Galo, o Pelé eu joguei pouco. Você eu joguei três anos ali, ainda recuperando a perna pra poder jogar com você. Porque você teve uma contusão gravíssima, e quando você ia pra Olimpíada de Montreal, né? Montreal. E lógico que você teve aquela fratura, você era um titular absoluto, e muita gente dava você como difícil recuperação pra voltar a jogar futebol, tal a gravidade, né? O próprio doutor falou pra mim, ó, tu não volta a jogar mais não, você para, que é melhor. Eu falei, ó, doutor, me opera, depois da operação, vamos ver, vou fazer todo o que tem que fazer e tal, pra ver se volto ou não. Agora você é médico. Como é que foi a contusão? O Edu meteu uma bola, entre os, daqui do meio campo, entre os dois zagueiros. Aí eu arranquei, o goleiro saiu. Aí deu um jogo de corpo, joguei pro lado. Aí ele saiu correndo, pulou em cima da minha perna, que tava a perna de apoio. Sei. Na passada, né? Sei. Aí eu falei, pô... Prendeu no chão? Prendeu no chão. Aí ele bafou, brincou com o corpo em cima, aí eu falei, pô, Sérgio, o nome do goleiro. Ele falou assim pra mim, não, não foi nada, foi não, foi, eu tive alguma coisa. E o interessante, Zico, que eu, quando tava pra entrar dentro do campo, quando eu entrei, um garotinho, assim, na grade, tu vai quebrar a perna. Eu, ó, que isso? Torcedor do adversário? Não, mas só que eu olhei e depois, cadê o garoto? Cara, imagina, né? Porra, eu falei, cara, você voltou maluco? Mas não, aí entrei no jogo, fiz três gols no segundo tempo. Eu falei, isso é uma sememitida, que eu tenho que ir pra seleção olímpica. Ele falou, não, vai mais dez minutos, dez minutos que... Aconteceu isso. Então, a gente vai pro intervalo, mas você não vai responder agora, não. Não, tudo bem. A gente tá aqui com a Pixi Bete, né? E ela sempre nos apoiando e tal. Então, quem pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro? E as revelações de atacantes que você viu aí, jovens que podem ter futuro na seleção brasileira, futuro no futebol? Vai pensando aí, enquanto a gente vai beber uma aguinha e faturar um pouquinho, né? Pegar o nosso din-din, que sempre faz muito bem. E já sabe, daqui a pouco a gente volta aqui com o Resenha do Galinho, aqui na Jovem Pan News. Eu sou jogador, mesmo antes de ser atleta, sempre carei tudo como um jogo. E me joguei em cada etapa da minha vida. Joguei de lado muita coisa pra me dedicar ao futebol. Pra jogar o troféu pra cima, eu sei que tudo começou lá atrás, lá de baixo, quando ninguém apostava em mim. Se hoje tem o meu nome na camisa, se sou herói pra torcida, é porque eu apostei em mim. Eu fiz o jogo acontecer. Faça você também. Pix Bete. Vale a pena se jogar. Pode apostar. De volta aqui com o Resenha do Galinho na Jovem Pan News, com o patrocínio da Pix Bete. Então já sabe, essa é do Brasil, pode apostar. E hoje, convidado especialíssimo, meu querido amigo e um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, Cláudio Adão. E aí, cara, tá gostando desses centravantes aí do futebol brasileiro? Quem pode ser o artilheiro, segundo, terceiro, revelação? O centravante do Botafogo. Tiquinho. Tiquinho. É. E o do Atlético. Paranaense. Paranaense. O Vitor Roque. E esse centravante agora que, argentino, o... O Vasco. Não, do... Fluminense. Ah, do Fluminense, o Cano, né? Cano. É ambos três. Três realidades. Três realidades, ah. Ah. E revelação. Jovem. 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 Talento aí. Talento. Tá lá na frente. O do Fluminense. O qual? Aquele? O Kennedy? O Kennedy. 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 Ah. Que me impressionou também. Nem sei de que que ele joga, porque ele joga os dois ali... Movimento o tempo todo, mete gol, dá passe. Chuta forte. Esse aí é os quatro que eu acho. Eu gosto muito do Vasco, o Gabriel Pech. Não, do Vasco, justamente. Tá fazendo gol. Eu falei do Vasco. Ah, e metendo os gols, gosto muito dele. Bom, vamos lá no nosso tempo de Mengão, né? Que o... Que a gente trouxe, te deu uma confiança muito grande, que foi o Cláudio Cotinho e a gente... Fez gol, dá com pau aí e tal. E você lembra da história que você tava na frente, disparado lá na artilharia, e aí teve um problema muscular, aí eu falei pra você, não joga, espera, não vai, não queira, não se preocupa, ganha a artilharia aí, e você pode se machucar e depois quando voltar, eu vou estar do seu lado. Não, não, hoje mesmo eu tava lembrando isso com o Felipe. Falei, pô, Felipe, o Galo machucou. Eu botei oito gols na frente dele. Aí ele falou assim, ó, aí veio falar comigo, ó, se cuida que eu vou despegar. Não, o legal, o que eu falava, aquilo me dava mais força. Eu falava quando eu era, antes eu falava, vai pegar nada, oito gols, é difícil jogar. Pô, aí ele começou, bum, 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 e aí acho que me passou. Não, foi junto, chegamos junto. Junto, eu gostei de dinamite. 78. Mas também você deu brecha, ficou muito tempo sem jogar, né? Porque senão seria o artilheiro fácil. É, com a facilidade que o nosso ataque tinha, né? É, e... Adilho... Recebia bonito, né? Aí, só vai, toma, faz, meu querido. Aquela jogadinha ali pela esquerda que você recuava, eu só cruzava, tu só pára. Pô, aquela jogada nossa era sensacional. Aí, ganhamos 78, 79, depois brasileiro, 80 e tal. E aí, quer dizer, foi uma importante, todo aquele período do Cláudio Coutinho, né? Não, é importante. E o seguinte, o Flamengo, todos os atletas que subiam, com o elenco nosso, eles se adaptavam e jogavam Leandro, Mose, Adilho, Tita. Então, é um time que revela, né? É, revela, era. Revela e para a garotada que está na base, antes de treinar mais segurança, né? Dar mais segurança e treinar com a gente. É. Então, isso dá uma segurança e maturidade. Eu lembro que a outra geração, né? Que veio depois, que era a geração lá de... É... De Alminha, ou Paulo Nunes, Nélio, ou... Quem pegou foi o Flamengo Júnior, mas eles treinavam sempre contra nós, né? Eu pegava, né? Porque quando subia, não sentia... Não sentia tanta diferença, né? Sentia tanta diferença. E pararam de fazer isso, né? Não, eles fazem, mas estão vendendo, né? Agora. Eles estão vendendo. E, bom, aí totalmente sanado aquele problema, que te atrapalhou muito, inclusive, a seleção brasileira, né? A seleção brasileira. Que você, em 78, né? Estava já quase em condições, né? Para ir. E 82 também, né? Que você estava também no... Sim, em 82, eu fui artilheiro 82 no Vasco, junto com o Roberto. Aí o Roberto foi e eu fiquei. Ah, mas aí eu falei. Porra, não vou ser convocado nunca. Porque você era uma estrela no Flamengo, Roberto, outra estrela no Vasco. Os caras olhou e falaram, não, vamos levar o Roberto. Mas, parça. É, você teve aí essas, talvez de todas essas, você já tocou aí no caso, de todas essas situações, eu acho que a mais complicada foi aquela do jogo Banco e Fluminense, não foi não? Não. Da tua carreira, de lance de jogo. Foi um absurdo. Porra, o Castor, quando ele olhou, ele queria matar o Raid. Falei, pô, doutor, calma. Aí entrou o segurança dele, brigando com o Raid. E o Raid, eu fiquei chateado com ele, porque ele falou assim, na entrevista dele. Ó, quem é o batedor do Bangu? É, não tinha nada a ver. Podia perder. Foi muito infeliz aí, né? Foi muito infeliz, pô. Foi muito infeliz, né? Uma coisa é o lance em si, outra coisa é o que vem a acontecer depois. Depois, é. O lance, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Pô, lógico. E foi um momento bom. Teve uma história engraçada do você com o Bangu, com o Castor, Botafogo, não teve? Teve, teve, teve. Conta aí pra gente como é que foi essa história. Não, a engraçada foi o Criorico. Ah. Acabou o jogo do Vasco, eu tô descendo o Castor. Você quer jogar no Bangu? Eu olhei assim. Doutor, mas jogar no Bangu? Pô, eu tô no Vasco. Você vai pagar o que o Vasco paga? Ó, moleque. Quanto você quer? Assim, abertamente. Quanto você quer? Falei, não, doutor, não vou falar quanto que eu quero. Então tá bom. Vou ver quanto você ganha no Vasco. Ele e o Orico. Ah. Aí eu te mando o dinheiro pra você. Aí eu, pô, eu tô em casa de tardinha e tal, chega uma bolsa assim, cheia de dinheiro. Aí eu falei, pô, esse doutor é maluco. Aí eu falei, mas doutor, liguei pra ele, doutor, mas eu sou jogador do Vasco. Não, o Orico já assinou tudo, só você vinha assinar o contrato. Pô, pô, mas foi legal. É. Aí a única coisa que ele falou pra mim é o seguinte, aqui você tem que ser artilheiro. Se não for artilheiro, depois a gente conversa. Aí eu já fiquei e falei, cara. Aí fui o artilheiro. Foi o artilheiro, né, pô. Isso aí. Porque cumpriu a tua obrigação lá, pô. E foi muito legal. E você ainda deu umas rodadas aí pelo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, lá fora. Lá fora? Lá fora, qual foi a melhor experiência assim? Você foi Áustria, Emirados. Áustria, Emirados e Portugal. Portugal e Peru também, né? Peru, é. Peru. A do Peru, Portugal. O Peru foi como jogador ainda, né? Foi como jogador. É, e depois o mercado bom pra... Bati o recorde do Vareno Lopes. Ele fez 32. Quando eu cheguei em 30, a imprensa toda, não, o Vareno Lopes tem 34. Você fazia 34, não, tem 38. Aí o Vareno Lopes mesmo chegou, deu uma entrevista e falou, não, o garoto já me passou. Eu fiz 32, ele já fez 34. Porra, aí eu fui lá agradecer ele, porra, obrigado e tal, foi um prazer e tal. Aí fiz 36 gols no campeonato. Aí foi legal. É. E lá nas Arábias? Arábias foi também uma passagem muito legal. Calor, filho da mãe, eu treinava de noite. Foi Emirados? Emirados. Emirados. No Alain. Alain. Aí foi um campeão, eu fui assistilheiro do campeonato. O treinador era o Nelsin, que era do Fluminense. Claro. O preparador físico, que era o Carlos. Então, tudo amigo, né, que ele foi meu treinador. Não tinha uma turma de brasileiro lá e tal? Não, não tinha não. Não tinha uma turma de brasileiro só, em todas as cidades dos Emirados. Mas Alain mesmo só vocês. Alain é só a gente. Aí acabou o meu contrato, ele ficou ainda, ele foi ser treinador do Infantil. Sim. Eu falei com o Sheik, o Sheik botou ele lá. Aí, ele ficou, vim embora, que acabou o contrato e vim embora. O período depois que você parou de jogar, você jogou em diversos times, né, o artilheiro e a maioria deles, mais de 800 gols nessa carreira, e aí virou técnico. Galo, quem deu o primeiro que te deu essa oportunidade? Galo, quem me deu a primeira oportunidade foi o Lula. Comecei no Flamengo. Lula, aquele que foi zagueiro lá do Santa Cruz, né? Isso, Santa Cruz, isso também. É Lula Pereira? Lula Pereira. Lula Pereira, exato. Foi técnico do Flamengo, né? Foi técnico. Ele falou, ele foi meu técnico lá no Ceará. Você lembra de onde que vocês treinavam? O que? O Flamengo? Com o Lula Pereira? O Lula Pereira treinava aqui. Quem não treina aqui? Todo mundo treina aqui. Aí o Lula falou, Cláudio, você quer ser treinador mesmo? Eu falei, quero. Vamos passando pra mim aí como é que é esse negócio de ser treinador, porque eu sou cru. Aí passou tudo e tal, não sei o quê. Quando ele caiu, entrou o Evaristo. Entrou o Evaristo. Aí o Evaristo é terrível. Muita história, né? Muita história. Aí eu falei, deixa o Evaristo. Ele falou assim, teve um jogo, Guarani e Flamengo. Se o Flamengo perde, caía contra o Guarani. Aqui ou lá? Aqui. Aqui. Não podia empatar. Aí eu tô lá em cima na cadeira e anotando. Aí no meio tempo acabou. Falei pra ele o que que tá acontecendo. Falei, ó. O Atiz tá subindo. Tá batendo os dois laterais assim. E os dois pontas do Guarani, era João Paulo e o... Aquele rápido capitão. Justamente capitão. Aí eu falei, ó. Eu acho que você tem que arrumar isso aí e tal. Aí ele falou pra mim. Não, então você sabe muito. Fala com os jogadores. Aí eu falei, tudo bem. Aí peguei o Atiz, peguei o que que eu falei. Vocês dois não podem passar antes do meio campo. O volante tem que ficar fixo. Pra vocês dois irem. Um de um lado, do outro. O outro foi, o outro fica seguro um pouco. Sei, né? Aí... Ah, claro. E os dois juntam um pouquinho. Aí o Evaristo... Não, 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 não. Não precisa. Você sabe muito. Aí eu falei pra ele, Evaristo. Pô, você tá de brincadeira e tal. Aí o time entrou, pô. Viramos o jogo. Aí chegou no vestuário final, acabou o jogo. Ele falou, parabéns, tu sabe muito. Mas eu não quero trabalhar contigo mais, não. Eu falei, tudo bem. E foi assim, né? Mas depois você foi treinador e tal. E depois a gente voltou a se encontrar no Master. E voltou a se encontrar no... Pô, aquela... No Bitsoccer, né? No Bitsoccer, né? Que isso. Seleção de Master era sensacional. Você, Rivelino. Um abraço saudoso. O River, né? Um agradecimento ao Luciano Duvalli, né? Que montou o cara espetacular, né? É, espetacular. E foi... Tá lá no céu nos abençoando. E foi ele que montou aquilo tudo, né? Montou tudo. Que ele queria ser técnico. É, ele queria ser o técnico. E foi muito legal. Um período muito bom. Muito bom, é. E o Bitsoccer, Adão? O Bitsoccer que... Né? Teve aquele período maravilhoso. Aquele time massa nosso, Paulo Sérgio. É, você, eu, Júnior e o Edinho, hein? Meu Negão. E o Júnior Negão, Magal, Neném. Neném. O Galo. Quando eu cheguei na areia, a bola rolava, eu ia chutar, chutava um buraco. Aí fui me adaptando, me adaptando, me adaptando, me adaptei. Só quem não era rato era eu, você. Eu não sei, pô. Mas quem? O Magal... Aí eu tava no ar. O Magal era rato. Magal, pra mim, foi o melhor jogador de praia que eu vi. O Magal, eu falo que o Magal é o Pelé da praia. É o Pelé da praia, exatamente. Ele carrega a bola pra esquitar. Parece que ele tá desfilando, né, na areia. Foi ótimo esse papo. Obrigado, obrigado a você. Uma lembrança aí pra você do resenha do Galinho. Vou guardar, vou guardar. Que bom. Ok. Muita saúde, se cuida. Em breve a gente tá junto na pelada aqui, né? Oba. Eu daqui... Vamos junto. Daqui a pouco também tô voltando pra jogar uma... Quero voltar junto com você, né? Tá com a pena. Tá com a pena. O joelhinho continua a mesma coisa. Isso não vai mudar nunca. Mas nada como os bons remedinhos pra tirar a dor. Mas esse joelhinho te deu muita coisa boa. É, exatamente. É isso aí, galera. Que papo maravilhoso. Que alegria receber meu grande amigo, um dos maiores que eu fiz no futebol, além do grande jogador, da fera que era, do grande artilheiro, Cláudio Adão. Então, fique aqui com a gente. Obrigado sempre pela audiência. Obrigado sempre por estar prestigiando aqui o Resenha do Galinho, aqui na Jovem Pan News. A gente, na quinta-feira que vem, tá de volta. Um grande abraço. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. A gente, na quinta-feira que vem, tá de volta. A gente, na quinta-feira que vem, tá de volta. A gente, na quinta-feira que vem, tá de volta.